E aí galera, passando pra lembrar a todos que hoje tem uma super live, a live cultura nas estações da Enel para você curtir, vai contar com Elba Ramalho e também, Preta Gil e ainda, Sandro de Sá, a super live que dará início às 16 horas no YouTube, você não pode perder, lembrar a todos que o link vai ficar aqui na descrição para você acessar a super live da cultura nas estações, já comenta aí se você não vai perder essa super live, escreva aí nos comentários, também deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal e também se inscreva-se aí e ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações, aqui você fica atualizado sobre as lives diárias e também as lives do fim de semana, as lives que rolam no YouTube e nas outras plataformas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo! Música 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 Música